Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha Glam Box de julho, edição inverno, que é esta aqui e todos os produtinhos que vieram nela. Os produtos vieram assim mais com cuidado pra essa estação do ano que resseca tanta pele e tudo. E na minha caixinha vieram sete produtinhos e eu vou mostrar todos pra vocês. E o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é esse hidratante aqui para pele seca da Dove, da linha Dermacérias. Esses produtos dessa linha são muito bons, muito bons mesmo. Eu vou abrir aqui a caixinha pra vocês verem. Ele vem assim, é o tamanho full size, ele vem com 200ml, tá? Esses produtos dessa linha da Dove são muito bons mesmo, tá? E ele tem tipo um bump, ó, um bumpzinho aqui, você clica, aperta e sai o produto. A validade é até outubro de 2016. O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês é esse condicionador aqui. Eu nunca tinha ouvido falar nessa... Já ouviu falar na marca, né? Mas não nessa... Como é que eu digo? Nessa linha? A marca é a Beleza Natural, tá? E a linha é BN Cachos. Então ele tem várias linhas, tem cachos vibrantes, cachos hidratados, se eu não me engano. São em cinco ou seis linhas, né? Dessa BN Cachos. E o meu veio o Cachos Vibrantes. Só que esse aqui é o segundo passo, que é o condicionador, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu pesquisei na internet o preço deles e tudo que eu vou colocar aqui. Quando eu estiver falando, vocês vão ver aqui o preço de cada um. E ele não é um produto muito fácil, assim, de encontrar na internet. Eu não sei pessoalmente aí. Eu nunca vi nem em farmácias, nem em supermercados aqui. Mas eu vou testar, né? E ver. Até porque é só um condicionador. A validade dele é até outubro de 2016. E ele vem com 350ml. Ou seja, é um tamanho full size. O terceiro produto que veio pra mim foram esses dois pacotinhos aqui de lenços, né? Cada pacotinho vem com 15 lencinhos de folha dupla. Aqui pra vocês. É da Softs. E de vez em quando tá vindo nas lambocs, é lencinhos. É bom. Pra mim, eu uso muito pra limpar óculos, né? Eu gosto muito. Então, tá aqui. O quarto produto que veio pra mim é esse esmalte aqui da Alphaparf. É a linha da Gloria Pires, tá? É bem glow o nome. Então, aqui está a cor dele. Eu não gostei muito da cor. Não fui muito chegada, não. O nome da cor é Vinho Rosado. A validade dele é até janeiro de 2018. E este frasquinho aqui vem com 10ml. Ou seja, full size. O quinto produto que veio pra mim foi esse livrinho aqui, protetor diário. Pra aquele pessoal que faz muita escorra, muita chapinha, né? Ele é tipo um gel, um creme. Que é esse aqui. É o da Truss. Truss. Eu não sei como é que ele fala. E aqui diz que protege 80% do calor do secador. Então, ele é desembaraçante, protetor térmico e dá maciez e brilho. Então, aqui o tamanhozinho dele, pequenininho. É uma amostrinha, né? Essa amostrinha aqui, a validade é até agosto de 2018. E essa amostra tem 15ml. Pequenininho. O sexto produto que eu vou mostrar pra vocês é esse batom líquido aqui. Matte da Luzi. Eu nunca tinha ouvido falar nessa marca. É... E a cor que veio pra mim é esse rosa bem cheguei, né? Deixa eu ver se vai colocar o meu set. O cor. É um rosa bem vivo mesmo. Eu gostei da cor. Eu não sou muito chegada em rosa, mas alguns batons eu gosto muito da cor. É a validade... A cor... A cor dele é 09, tá? É a validade dele. É até junho de 2019. E ele tem 9ml, ou seja, ele é um tamanho full size. E o sétimo e último produto que eu vou mostrar pra vocês é esse corretivo aqui da Smart Makeup Anna Suil. Eu já recebi outro produtinho dessa marca aqui. Se eu não me engano foi um batom. E deixa eu mostrar aqui pra vocês a embalagem do produto. Assim, ó. É uma embalagenzinha. E aí você abre aqui, ó. Você puxa. E ele tem tipo uma tampinha que você puxa aqui. Tá aqui o produto. Ó. Ele é tipo um cremezinho, né? É um creme de powder. É um corretivo. É... A validade dele é até outubro de 2016. A minha cor veio na 02. Creio eu que seja a minha cor mesmo. Porque... Eu acho que a 01 ia ficar muito clara em mim. Então... Tudo bem. E... A quantidade de produto é 15 gramas. Ou seja, é um produto full size. Então, gente. Esses foram todos os produtinhos que vieram na minha Glambox de julho. É edição inverno. É... Vieram sete produtinhos aí. Que creio eu que essa edição veio mais pra... Aquelas pessoas que têm essa época, né? Essa estação do ano aí na sua cidade. Possam se cuidar mais. Aqui onde eu moro, né? Em Fortaleza. Tanto no norte como no nordeste do país. A gente não tem essa estação do ano, né? Então... Eu acho assim. É... Na minha opinião, tá? Esses produtos que vieram tanto pra... Pra... Ter um cuidado especial pras pessoas no inverno. Eu acho também... Servem pro cuidado no verão. Ou então no calor. Ou então em qualquer outra estação que tem aí. Eu acho que a pele da gente... É... O corpo da gente, ele precisa de cuidados sempre. Independente da estação. Óbvio que tem estações que... É... O nome de todos os produtinhos... É... Que eu mostrei aqui. Bem como os links... É... Onde eu encontrei esses preços e tudo. Eu vou deixar lá no blog. E vai estar linkado aqui. No box de informações do vídeo. Então se você gostou desse vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Pra sempre saber quando tem vídeo novo por aqui. E é isso aí, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri